O projeto de lei complementar que trata da regulamentação do tema foi entregue na última quarta-feira pelo ministro da Fazenda ao Congresso Nacional. A matéria traz uma lista com mais de mil produtos sujeitos a uma alíquota reduzida em 60% ou isenção dos tributos do novo sistema. Mas alguns setores do agro que aguardavam a isenção não foram contemplados. O caso da proteína animal, que não foi incluída na cesta básica, que vai ter alíquota zero. Com a decisão, o setor se sentiu prejudicado. Retirar a carne de frango do dia a dia do brasileiro, da mesa de desoneração, que vai ficar mais caro para o brasileiro. A carne suína, a carne bovina, o leite, o peixe. Retirar nutrientes essenciais do dia a dia e ainda por cima dificultar algo que é um costume. Muito dos nossos brasileiros, arroz, feijão e o que popularmente se diz uma mistura. Essa mistura não pode ficar adstrita somente à proteína do ovo. O ovo é uma grande proteína, mas precisamos também que o Congresso Nacional volte as proteínas animais para a cesta básica desonerada, podendo deixar a população brasileira comer como sempre comeu, com liberdade e, acima de tudo, com saúde, com nutrientes e com muito sabor. E em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária reiterou seu compromisso com a desoneração da cesta básica e a apresentação de 13 projetos de lei complementar para regulamentar a reforma tributária. Destacando diferenças em relação à proposta do governo, a FPA propõe a desoneração completa de itens como sal, carnes e óleos sem a implementação do cashback para famílias de baixa renda.